Atenção, atenção, atenção MC GGL de novo, tá ligado? Corre, corre, corre que ele chegou, corre que ele chegou Vai, 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 vai! Hoje tem baile na favela, convoquei o bonde gigante Não vai faltar o uísque, não vai faltar o skunk E as piranha em brasas, é louca pra sentar pro bonde Pode crer, pode crer, pode crer, gélio Transa com os transante, transa, transa Comigo tu bebe o uísque, coé e tu fuma e escanta vocês Comigo tu bebe o uísque, coé e tu fuma e escanta Transa com os transante, transa, transa Comigo tu bebe o uísque, coé e tu fuma e escanta Chama eles lá, pra nós em brasas MC GGL, vai mandar ela e sentar E aí, DJ 21 Nunes, tu tá em tua igreja universal Cada função é um milagre, não tô entendendo mais nada Hoje tem baile na favela, convoquei o bonde gigante Não vai faltar o uísque, não vai faltar o skunk E as piranha em brasas, é louca pra sentar pro bonde Transa com os transante, transa, transa Comigo tu bebe o uísque, coé e tu fuma e escanta Vai, 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 vai Transa com os transante Transa com os transante, transa, transa Comigo tu bebe o uísque